Vamos voltar ao Vale do Asso, porque duas ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas foram registradas em duas localidades da região. Uma é em Patinga e a outra na zona rural de Belo Oriente. A Gisele Ferreira que vai trazer pra gente os detalhes dessas duas ocorrências. Ela vai falar pra gente. Pode falar, Gisele. Nico, esta ocorrência foi registrada no bairro Iguaçu, aqui em Patinga. A polícia recebeu informações de que um homem que estava em saída temporária, que é o benefício da lei de execução penal, ele estaria rondando uma residência. Inclusive, este homem, ele cumpre pena por um homicídio que aconteceu. Ele estaria rondando uma residência em atitude suspeita. A polícia foi até o local e quando ele viu a chegada dos militares, ele correu, pulou muros, telhados de residência. E quando ele correu, acabou deixando cair uma arma. Essa arma foi apreendida pelos policiais militares e a polícia conseguiu também prender este homem. No apartamento dele, a polícia encontrou diversos materiais usados no tráfico de drogas. Tanto ele, quanto os materiais foram apreendidos e levados para a delegacia de polícia civil. Nico, agora uma outra ocorrência foi registrada em Belo Oriente, na rua Astrogildo Pereira, no Distrito de Perpétuo Socorro. Os militares receberam informações referentes ao tráfico de drogas. E, de acordo com essas informações anônimas, a polícia realizou uma operação no local e abordaram dois homens, um de 19 e outro de 22 anos. No local, a polícia apreendeu quatro barras de maconha e nove porções de crack. Eu volto com você, Nico. Diz, olha pra todo lado, né? Ipatinga, Belo Oriente. Nossa, Deus do céu.